Onde a nossa energia vai, é saber de onde ela vem. Shell, energia que vem da gente. Onde a nossa energia vai, é saber de onde ela vem. Onde a nossa energia vai, é saber de onde ela vem. A senhora da Cinemateca. Sejam bem-vindos, bem-vindas. É um prazer enorme ter vocês aqui neste curso, que é o primeiro de uma série de cursos que a Cinemateca começa a oferecer dentro de um projeto, de um programa, que chamamos de Viva Cinemateca, que é um programa que está desenvolvendo uma série de projetos, entre eles a recuperação dos nossos filmes de nitrato e obras de atualização. Enfim, uma série de projetos. E esse curso faz parte desse projeto maior, chamado Viva Cinemateca. Também é o primeiro evento que nós estamos transmitindo via YouTube. Espero que dê tudo certo e que as pessoas possam assistir com todas essas máquinas novas que nós acabamos de receber para fazer o streaming necessário. Está no ar? Maravilha, está no ar. Isso é genial. Bem-vindo, Caio. Não tinha te visto ainda. Enfim, e também, bom, não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores, que sem eles a gente não estaria aqui. Que é o Itaú Cultural, é a Shell e é o Instituto Cultural Vale, que estão nos apoiando nesta série de eventos e de projetos que estamos desenvolvendo. Obrigada pela presença, aproveitem muito o curso e tchau. Até a próxima. Alô? Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer à Cinemateca pela oportunidade, pelo espaço para acontecer esse curso superimportante, fundamental. Tenho alguns recados. Relembrar a vocês que a gente está... Pode colocar o slide inicial? Obrigada. Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre mim. Eu sou a Marcela Greco. Eu tenho toda uma trajetória acadêmica na área de pesquisa em cinema. Sou de São Paulo. Cursei em Mídialogia na Unicamp, na graduação. Tenho pós-graduação em Jornalismo Cultural pela FAP, aqui em São Paulo. Aí voltei para Campinas, fiz um mestrado em multimeios lá. Aí voltei para São Paulo, fiz o doutorado aqui na ECA USP, em Meios e Processos Audiovisuais. Então, eu sempre fiquei na área da pesquisa do cinema. E, deixa eu ver se consigo pôr para frente aqui. No meu doutorado, eu estudei a Cléo de Verberena, que é hoje conhecida como a primeira diretora de cinema do Brasil. A Cléo, que, na verdade, se chamava Jacira, ela abriu uma produtora com o marido, a Épica Filme, em 1930. E, ao longo do ano de 1930, eles filmaram, produziram o longa-metragem silencioso O Mistério do Dominó Preto, que estreou em fevereiro de 1931, em São Paulo. E essa minha pesquisa sobre a Cléo, eu comecei em 2017. E eu fiquei cerca de cinco anos, mais ou menos, estudando sobre ela. Foi a primeira pesquisa acadêmica sobre a Cléo. Então, foi muito curioso, porque, assim, quando a gente começa uma pesquisa acadêmica, comecei o doutorado, e eu queria procurar livros para me basear para a pesquisa. E não tinha nenhum livro publicado sobre ela. Eu estava publicando o primeiro conteúdo sobre ela. Então, foi uma pesquisa totalmente baseada em fontes primárias. Então, eu fui atrás de material na Cinemateca... Obrigada, César. De material sobre ela na Cinemateca, no acervo Cinedia. Conversei com familiares, pesquisas de campo na cidade onde ela nasceu, em Amparo. Enfim, foi uma pesquisa totalmente baseada em fontes primárias. E aí, ao término do meu doutorado, eu transformei a tese em livro. Eu já fiz a pesquisa pensando em transformar ela em livro, porque eu acho que fica de mais fácil acesso. E eu queria que as pessoas conhecessem a experiência da Cléo, essa mulher fantástica. Bom, o curso que a gente começa hoje, que faz parte dessa mostra Mulheres Pioneiras no Cinema, ele foi pensado, então, para trazer para vocês um pouco de informação sobre algumas das pioneiras, porque são muitas mulheres que fizeram cinema no início do século passado, que foram diretoras. E ele surge como uma decorrência do meu doutorado, de tudo o que eu li e estudei, para entender a experiência da Cléo. E ele também surge por conta de uma experiência que eu tive durante o doutorado. Eu ganhei uma bolsa, eu fiz doutorado em sanduíche em Nova Iorque, passei um período na Columbia University, em Nova Iorque. E minha orientadora lá foi a Jane Gaines. A Jane é uma grande referência nesse campo de estudo, que visa o resgate da história dessas Mulheres Pioneiras no Cinema. Nos Estados Unidos, essa é uma área que está com muita força, devido à quantidade de material que vem sendo descoberto, redescoberto sobre essas mulheres. E descobriu-se, vamos dizer assim, que as mulheres não só faziam cinema no início do século passado, como eram muitas. Então, existem muitas histórias para serem revisitadas, para serem contadas. Inclusive, um dos documentários que vai passar na mostra, se chama E a Mulher Criou Hollywood, e fala justamente sobre isso, sobre esse papel fundamental que as mulheres tiveram na criação de Hollywood. Bom, a Jane tem publicado diversos livros sobre o assunto, e ela foi a criadora do Women Filme Pioneers Project. Esse projeto de pioneiras, que foi pensado em 1993, que seria um grande livro impresso, um grande catálogo, com mulheres que fizeram cinema no início do cinema, num período silencioso. E aí, com a internet, tiveram algumas mudanças, com o advento da internet, com o acesso à internet mais facilitado. E, na verdade, essa ideia que surgiu em 1993, ela vai, de fato, se concretizar em 2013, quando foi lançado digitalmente o projeto. Essa aqui é a carinha dele, da página principal do projeto, do Women Filme Pioneers Project, que, hoje em dia, é uma grande base de dados, com informações sobre pioneiras do mundo todo. Sim, para mim, é uma das fontes mais confiáveis e com maior quantidade de informação sobre essas pioneiras. É um projeto colaborativo, então, pessoas do mundo todo podem participar, pedindo, enfim, para escrever os profiles. Quando eu fui para os Estados Unidos integrar o Women Filme Pioneers Project, eu fui justamente para falar sobre a Cleo, eu escrevi o profile dela que está no site, para falar sobre a Cleo e para aprender também sobre o que estava sendo escrito na época no site. Atualmente, tem mais de 300 perfis de mulheres que trabalharam com o cinema no período silencioso, não somente como diretoras, mas também como roteiristas, produtoras, enfim, em diversas funções. O projeto, o Women Filme Pioneers Project, está completando, este ano, 10 anos de existência. Agora, em outubro deste ano, teve uma mostra comemorativa, por estes 10 anos, no MoMA, em Nova Iorque, e diversos filmes foram exibidos de pioneiras de países mais diversos possíveis, Japão, China, Tunísia, Polônia, Itália, França, Escócia, muitos filmes, foi realmente incrível. Alguns filmes que passaram lá vão passar aqui na mostra. A gente teve, inclusive, a colaboração da Kate Sacone, que é a gerente atualmente do Women Filme Pioneers Project, e ela vai dar a quarta aula do curso, ela vai falar sobre o projeto. E, bom, dá para ver aqui, na chamada da mostra comemorativa, que ela foi chamada de... After Alice Beyond Lois, então, depois de Alice para Além de Lois, porque a ideia delas com essa mostra colaborativa foi justamente expandir os horizontes para além de Alice Gui e Lois Weber. Mas o segundo dia de curso, amanhã, é justamente sobre Alice Gui e Lois Weber, porque eu percebo que, ao mesmo tempo que já se tem muito falado e publicado sobre elas lá fora, aqui no Brasil elas ainda são pouco conhecidas, até mesmo entre pessoas que trabalham e estudam cinema. e, inclusive, a gente tem poucos livros publicados, publicados não, traduzidos para o português, enfim. Se você vai procurar um livro sobre essas pioneiras para comprar na internet, eles estão custando uma fortuna. Então, o acesso à informação sobre elas também é bem restrito. Então, eu reservei um dia do curso para falar só sobre essas duas mulheres. Alice Gui, ela é francesa, ela foi a pioneira, ela é conhecida como a primeira mulher diretora do mundo. Ela foi a pioneira francesa, primeira diretora do mundo, e ela também está entre os primeiros diretores do mundo, porque Alice Gui estava simplesmente na sessão de demonstração do cinematógrafo, dos irmãos Lumière. Não a sessão de dezembro de 1895, ela estava na sessão para convidados, que aconteceu em março. E ela é contemporânea à Amélie, à Thomas Edison, aos irmãos Lumière. Ela criou a linguagem cinematográfica junto desses nomes, que a gente conhece muito bem, e a gente não escuta falar sobre elas, sobre ela. Assim como a Lois Weber, que é um pouquinho posterior, que foi a pioneira dos Estados Unidos, a mais prolífica diretora de cinema que os Estados Unidos já teve, e também ninguém fala sobre ela. A Lois Weber, por exemplo, só no ano de 1916, em um único ano, ela dirigiu dez longas-metragens para a Universal e roteirizou nove desses longas. Então, é como se essas mulheres não tivessem feito parte da história, mas elas estavam lá fazendo história junto com esses homens. E a ideia, então, é essa, nesse primeiro dia de curso, trazer esse contexto e algo mais abrangente sobre pioneiras, amanhã focar nessa experiência, na experiência pioneira da Alice Guida, Lois Weber, e, no terceiro dia, na semana que vem, eu vou falar sobre a Cléudia Verberena, que é a pioneira nacional. Queria começar com essa frase, elas faziam cinema, porque ela me faz lembrar de algo que é, no mínimo, curioso. Como eu disse, eu tenho toda uma formação em cinema. Faz uns 20 anos, mais ou menos, que eu estudo cinema. E, em todas as aulas que eu tive, todos os livros que eu li, todos os cursos que eu assisti, até muito recentemente, a história do cinema brasileiro, mundial, é contada, são contadas com um protagonismo masculino. E não é só um protagonismo masculino. As mulheres não aparecem nem como figurantes, vamos dizer assim, quando se fala de alguém atrás das câmeras. especialmente em histórias mais antigas, como a gente vai ver nesses próximos dias. E eu sempre assistia essas aulas, eu lia esses livros, eu via esses cursos, e eu ficava me perguntando, gente, não é possível, cadê essas mulheres? O que elas estavam fazendo? Não é possível. E o que acontece é que essas mulheres, elas estavam ali também, junto desses homens, fazendo cinema, inventando cinema. só que elas nunca foram devidamente incluídas nessa história do cinema e em outras histórias que a gente sabe, que também acontece. Hoje em dia, a gente vive um fenômeno transnacional, de redescoberta de mulheres que fizeram história. No campo do cinema, especificamente, a gente pode dizer que esse fenômeno é resultado de uma guinada em direção a uma confluência dos estudos de gênero, teoria do cinema e história do cinema, que vem mostrando, então, através de mostras, de festivais, de livros, pesquisas acadêmicas, de iniciativas, como o Women Film Pioneers Project, que as mulheres estiveram, desde o começo da história do cinema, presentes nas mais diversas esferas do fazer cinematográfico. Porém, apesar dessa movimentação ser transnacional, desse interesse simultâneo em diversos cantos do mundo, a quantidade, a qualidade de materiais, de documentação, de filmes dessa época e sobre essas mulheres varia muito de país para país. Isso porque muita documentação dessa época foi perdida, destruída, por causa da ação do tempo, do homem, guerras, descaso governamental, desqualificação do cinema como arte, como documento histórico. E, quando eu falo de documentação, eu não estou falando só de papel, estou falando de filmes também. E esse período do cinema silencioso, em específico, já é um período muito difícil de se pesquisar, porque muitos filmes dessa época foram perdidos. E o que acontece? Nessa época do cinema silencioso, na época das pioneiras, os filmes eram feitos em película de nitrato. O suporte para as imagens, o rolo, onde as imagens eram impressas, era feito de nitrato. E o nitrato é um material extremamente complicado de se lidar. Ele é extremamente inflamável, ele pega fogo até mesmo sem chama. Ele pega fogo muito fácil, um fogo muito fácil, muito rápido, e que você não consegue apagar, porque ele continua pegando fogo mesmo embaixo d'água. Você tem que isolar o nitrato quando ele começa a pegar fogo. E, além desse caráter combustível, ele é um material de difícil preservação, porque ele tem que ser mantido em condições adequadas de iluminação, de temperatura, de umidade, porque, senão, ele derrete, senão ele vira pó. Você perde para sempre aquilo que estava no rolo. Então, é muito complicado cuidar desse material, preservar essa memória audiovisual sem a devida ajuda. E é por isso que a quantidade, a qualidade de documentos desse período varia muito de país para país. No Brasil, infelizmente, estima-se que a gente tenha somente cerca de 10% do que foi produzido no período silencioso. Então, a gente perdeu 90% desses filmes. Inclusive, aí a importância do projeto Nitratos, que vem acontecendo na Cinemateca, que a Dora mencionou também desde o começo desse ano. Eu posso falar um pouquinho sobre ele também ao final, se sobrar tempo, que vai cuidar, então, desse acervo em nitrato que está na Cinemateca. E a gente perdeu essa produção não somente por descaso governamental, por falta de apoio, mas também por conta de algumas práticas que existiam no período. Porque são muito comuns casos de produtoras, de distribuidoras do período silencioso que pegaram fogo e que o acervo foi totalmente destruído. Então, as pessoas sabiam desse caráter combustível dos filmes em nitrato. E ninguém queria guardar esses filmes também na sua produtora, na sua casa, enfim, por conta do risco que eles representavam. e o filme, nesse período, anos 1900, 1910, 20, 30, ele não tinha o valor histórico-cultural que ele tem hoje. Então, se pensava mais ou menos assim, eu peguei esse filme, passei ele em diversos cinemas, explorei comercialmente o máximo possível o filme, eu vou me desfazer do filme e das cópias, eu não vou guardar, porque ele não tem mais uso para mim, porque eu não quero manter na minha casa, na minha produtora, enfim, esse filme que pode colocar fogo em tudo. Então, por conta dessas práticas também que a gente perdeu grande parte do acervo dos filmes desse período. E aí, tendo em si visto, são por conta do custo e que também faziam, às vezes, uma única cópia do filme porque não tinha espaço para distribuição por causa da invasão de filmes estadunidenses, enfim, a gente fica pensando na probabilidade de algo ter sido preservado depois de tanto tempo. Para além dessa dificuldade também, em relação aos filmes, que é uma característica do cinema silencioso, em relação ao material nitrato, no caso do cinema feito por mulheres, existe uma barreira extra, que é, por exemplo, o fato de que, para as mulheres, nessa época do período silencioso, não era bem visto qualquer trabalho fora de casa, qualquer trabalho que não fosse relacionado à família e ao lar. Então, era basicamente uma ofensa, vamos dizer assim, para os homens ter uma mulher que precisava trabalhar para ajudar no sustento do lar. Esse era o papel dos homens. Então, as mulheres não podiam fazer basicamente nada que não fosse relacionado à família e ao lar. Então, muitas mulheres trabalharam com cinema usando pseudônimos. Por exemplo, a Cleo, que era Jacira, e escondiam o fato de trabalharem com cinema. E esse processo dificulta hoje a localização dessas histórias dessas mulheres, porque a gente tem que lidar com vestígios. no Brasil, o Código Civil de 1916, por exemplo, ele atestava que as mulheres eram incapazes de tomar decisões por si mesmas. Elas eram tidas como menores de idade. Então, elas não podiam assinar nenhuma documentação, elas não tinham o controle legal daquilo que elas ganhavam, não podiam ter um negócio próprio sem a autorização do pai, quando solteiras e do marido quando casadas. Juliana Bruno, que, inclusive, está no Brasil, acho que ela vai dar uma masterclass amanhã na USP. Juliana Bruno escreveu esse livro aqui em 1993, faz um tempo já, sobre a Elvira Notari, que foi a pioneira italiana. E eu vou falar dela em breve. Ela escreveu que, na Dora Filme, a produtora que a Elvira abriu com o marido nos anos de 1910, a Elvira não podia assinar nenhuma documentação. Obrigada, Caio. Ela não podia assinar nenhuma documentação. E, por muito tempo, com base nos documentos da produtora, acharam que era o marido quem comandava tudo, porque era ele quem assinava papelada de distribuição, de compra de material. Até nos filmes, às vezes, aparecia só o sobrenome, Notari. E, por muito tempo, se acreditou que o responsável por aquelas produções era... não? Era o marido dela, o Nicola Notari. Mas, na verdade, era ela, a Elvira Notari. Enfim, apesar de todas essas dificuldades e barreiras, existe, sim, muita documentação sobre essas mulheres ainda hoje. Existem muitos filmes que sobreviveram, que estão preservados, que estão aí para serem analisados. O caso dos Estados Unidos, como eu falei no começo, por exemplo, é fantástico. E é antigo, porque, nos anos 70, em 72, Anthony Slide e Sharon Smith foram contratados para dar início a um catálogo de filmes de longa-metragem feitos nos Estados Unidos entre 1910 e 1920, se não me engano, em 72. E eles começaram a mexer em vários documentos antigos, em papelada de distribuidora, de produtora do período, dos anos 10, 20, em revistas e jornais. E eles ficaram impressionados com a quantidade de filmes que tinham sido dirigidos por mulheres. E, olhando para aquela documentação, eles chegaram à mesma conclusão, os dois, de que nunca tiveram tantas mulheres diretoras nos Estados Unidos como entre os anos de 1910 e 1920, especialmente entre 18 e 1922. E eles chegaram a essa conclusão nos anos 70. E só hoje que essas histórias vêm sendo revisitadas. de acordo com a Jane Gaines, e vou deixar no final aqui na tela uma bibliografia básica, de acordo com a Jane, foi na Universal, do Carla M., que as mulheres encontraram mais oportunidades nesse período. Então, ela diz o seguinte, na Universal, entre 1916 e 1919, mais mulheres trabalharam como diretoras do que em qualquer outra companhia. Além da prolífica Lois Weber, esse grupo incluía Grace Cunard, Ruth Stonehouse, Lully Warrington, Cleo Madison, Ruth Ann Baldwin, Ida May Park e Eugine Magnus Inglinton. E essas mulheres trabalharam em peso por esses anos e na Universal, não somente na direção. Nesse período anterior ao Studio System, existia uma fluidez muito grande entre as funções. Então, você começava a trabalhar num estúdio como atriz, aí você conseguia escrever um roteiro, aí, de repente, você podia editar um filme, aí você conseguia dirigir. Então, existia uma fluidez. Mas, a partir do momento que o cinema começa a se industrializar, a mulher começa a perder espaço. A consolidação do Studio System, com funções bem definidas, para a produção em série de filmes que dessem um retorno financeiro, é um dos motivos do afastamento dessas mulheres. Muitos pesquisadores afirmam que, a partir do momento que o cinema se torna um negócio lucrativo, que vira uma grande indústria, que envolve grandes investimentos e retorno ou prejuízo financeiro, as mulheres começam a perder espaço. O mesmo Carla M. da Universal, por exemplo, vai afirmar, em 1927, que custa de 50 mil dólares a um milhão ou dois para fazer um filme, e não posso apostar tanto dinheiro em uma força física incerta. Prefiro arriscar meu dinheiro em um homem. Carla M., segundo Karen Maher. Karen Maher, que escreveu esse livro aqui incrível, Women Filmmakers em Early Hollywood, e sintetiza dessa forma, que nos anos de 1920 para 1930, com investimento em filmes cada vez maior, com equipes maiores, com filmes mais longos, com o Studio System, para funcionar como uma indústria, as mulheres começam a perder espaço. Essa é a teoria de muitos na área para explicar o sumiço das mulheres depois de elas terem criado Hollywood. Bom, gente, para quebrar um pouquinho a fala e dar alguns rostos a nomes que eu citei, eu vou pedir para o Sandro passar o primeiro trecho para vocês. É um trechinho do E a Mulher Criou Hollywood, de 2015, o documentário que vai passar na mostra. Eu acredito que para quem está assistindo no YouTube não vá passar o trecho, mas ele está no YouTube, esse filme, também, se vocês quiserem buscar depois. Então, pode soltar o primeiro trecho, por favor, Sandro? Não é esse, Sandro. Esse é o segundo. É isso. eu vou pedir E aí 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 Bom, gente, vai passar na mostra o tal documentário, vale muito a pena assistir E aí 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 e, além de diretora, ela foi atriz, foi produtora, foi roteirista, distribuidora e, ao longo de 25 anos de carreira, ela dirigiu 60 longas-metragens e centenas de curtas. Ela fundou, junto do marido, o Nicola Notari, adora filme Company e transformou essa produtora em uma das mais importantes do período. Então, ela trabalhava junto do marido, que era o Câmara, na grande maioria das produções, e do filho, o Eduardo, que atuava nas produções. O nome da produtora Dora é uma homenagem à filha do casal, mais nova, que não teve nenhuma relação, aparentemente, direta com o cinema. Quando a Elvira casou com o Nicola, ele trabalhava com fotografia, fotografia mesmo, estilo, e eles decidem começar a fazer pequenos filmes de despedida que passavam depois do filme principal nos cinemas. Mas a Elvira queria contar histórias, ela queria fazer tramas mais complexas, ela queria falar sobre coisas que ela via, que ela escutava falar, que ela lia, sobre casamentos que terminam, sobre gravidez indesejada, sobre amores não correspondidos. E ela decide abrir uma escola de atores e começa a treinar pessoas para atuar nos filmes dela, incluindo o filho, o Eduardo, que vai ser um dos alunos da Elvira. e com o marido na câmera, então, eles começam a fazer alguns filmes. E os filmes da Elvira começam a fazer muito sucesso, não só na Itália, como nos Estados Unidos, onde existia uma população muito grande de italianos, com saudades de casa. E ela distribuía muitos filmes para um braço da produtora, da Dora Film Company, que existia em Baltimore e em Nova Iorque. Então, talvez por isso que a gente tenha tantos filmes da Elvira tão bem preservados ainda hoje. Talvez, porque muitos deles foram parar nos Estados Unidos. E a carreira da Elvira vai até os anos 1930, mais ou menos. Ela começa a ter problema com o regime fascista, que vai defender e apoiar um cinema que mostrasse a grandiosidade da Itália, filmes feitos em estúdio, com uma realidade controlada, uma realidade inventada. E os filmes da Elvira eram sobre a vida real. Ela filmava a rua, ela filmava as pessoas, ela filmava eventos que estavam acontecendo ali, no cotidiano, para enriquecer a narrativa. Ela treinava pessoas que não eram atores para atuar nos filmes dela. É algo que lembra bastante o que vai acontecer um pouquinho depois com o neorrealismo italiano. E ela não mostrava necessariamente uma Itália bonita, ela mostrava ali a região dela como era, as pessoas falando dos dialetos delas, do jeito delas. E isso não agradava o regime fascista, enfim. E aí ela começa a ser forçada a interromper as atividades no cinema. Para exemplificar um pouquinho da produção da Elvira, eu vou passar para vocês um trechinho de um longa dela, chamado Epitirella, de 1922. Epitirella é um filme muito interessante, eu acho ele bem engraçado. Basicamente, a história é sobre uma mulher, a protagonista, a Margaretella, e tem dois caras que são apaixonados por ela. E eles fazem de tudo por ela. E ela não está nem aí para nenhum dos dois, ela só usa eles para conseguir o que ela quer. Basicamente, essa é a história do filme. E, nesse pedacinho aqui que eu vou passar para vocês, vocês vão ver que ela está na casa dela, com o Tori, que é um dos apaixonados por ela. E aí umas amigas passam na janela, chamando ela para a festa de Nossa Senhora do Carmo, que estava acontecendo. Aí ela fala que não vai dar, porque o Tori está lá, mas que depois ela encontra elas. E aí ela pega e reclama para ele, que eu tenho que arrumar meu cabelo, é tão cansativo, se eu pudesse ir no cabeleireiro, eu ficaria tão mais lindo e tão mais rápido. Aí ele fala, então está bom, eu vou te pagar, você fica feliz se você for em tal lugar? Sim. Aí ela pega e vai fazer o cabelo. E aí depois a gente vê imagens reais, que é o viraúsa no filme, da festa de Nossa Senhora do Carmo. e a Margareta volta para casa e aí passa outras amigas na janela e ela conversa com as amigas e tal, pega e fala para o Tori, o chapéu dela é tão bonito, mas eu não tenho um. Aí ele fala, não, 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 não fica triste, eu vou te arranjar um chapéu mais bonito que o dela. E aí ele convida ela para ir na festa, ela fala que está passando mal, que vai ficar em casa, e ele vai na casa da mãe dele roubar as joias da mãe para comprar tudo o que a Margareta quer para ela ficar com ele. Eu tenho vontade de contar o desfecho do filme, mas eu não vou contar para vocês verem, que vai passar na amostra também. Pode soltar, então, Sandro, por favor, agora sim, aquele trecho 2 lá que você tinha soltado antes. Obrigada. Obrigada. Esse é o filho dela, gente, tá? O Eduardo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto